Quando eu vi esse artigo eu me senti obrigado a fazer um vídeo a respeito porque ele bate exatamente numa tecla de uma série de vídeos que eu fiz há uns tempos atrás que era do empoderamento feminino e a taxa de natalidade, o efeito negativo que o empoderamento feminino tem na taxa de natalidade. E daí eu vou colocar aqui nos sugeridos e na descrição desse vídeo, essa playlist para quem quiser assistir. Mas basicamente era o seguinte, era um artigo que eu tinha lido da revista Veja que aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, está todo mundo preocupado com a queda da taxa de natalidade só que eles querem culpar tudo menos o empoderamento feminino. Então nesse artigo que essa mulher retardada escreveu na revista da Veja, ela disse o seguinte que quando tu tem um crescimento populacional, um boom populacional, um grande aumento de taxa de natalidade que nem ocorreu no Brasil, lá na geração dos baby boomers ali, década de 60, 70 geralmente tu tem que aproveitar esse boom da taxa de natalidade para educar bastante essas crianças para elas se tornarem adultos bem produtivos para depois eles conseguirem sustentar com esse enriquecimento da sociedade conseguir sustentar a aposentadoria depois porque se tu tem um boom na taxa de natalidade, um aumento bem grande da taxa de natalidade está nascendo muita gente e essa gente vai acabar envelhecendo e o país vai precisar de mais pensão, vai precisar de mais aposentadoria vai precisar de mais gasto público para sustentar esse pessoal e daí para conseguir garantir isso, tu tem que ter uma população bem especializada com bastante poder econômico e produtivo e consiga gerar bastante riqueza na tua sociedade já discordo disso, porque tu tem que ter uma população meio estável tu tem que ter uma taxa de natalidade de 2, 2.1, 2.2 tem que ter uma população estável porque daí a economia também fica mais previsível tu não fica encarando sempre esses desastres eminentes, essas emergências mas enfim, no artigo dela, essa retardada escreveu que um exemplo a ser seguido é a Coreia do Sul que tanto no ensino médio, nas universidades falam que não, a Coreia do Sul investiu pra caramba em educação e por causa disso se tornou um dos grandes tigres, antigos tigres asiáticos um país rico pra caramba, com grande desenvolvimento tecnológico de lá que veio a LG, a Samsung e tudo mais e que daí ela estava dizendo assim como se a Coreia do Sul estivesse ótima ela não estivesse encarando nenhum problema e essa mulher foi tão retardada que quando ela escreveu o artigo ela não foi capaz de assim, pegar o navegador dela e na Wikipédia e fazer uma pesquisa básica da Coreia do Sul simplesmente ver qual que é a taxa de natalidade lá a população, a diferença assim na quantidade que a população era 10, 20 anos atrás e quanto é que era hoje então assim, vamos ver o título aqui dessa pérola aqui ó, a taxa de natalidade da Coreia do Sul está chegando numa baixa recorde de 0,96 isso é menos de um filho por mulher, tá? o pessoal falava há bastante tempo atrás já que assim, o Japão estava com uma taxa de natalidade baixa de sei lá, 1,2, 1,3 a Alemanha estava com uma taxa de natalidade mais baixa ainda que o Japão está 1,1, estava 1,1, 1,2 e daí agora estão falando que a Alemanha está tudo bem, né? porque agora a taxa de natalidade aumentou só que assim, a cada quatro crianças que nascem três são descendentes de imigrantes, africanos e muçulmanos e só uma criança é descendente de alemão mas enfim, né? estão sendo conquistados, estão sendo colonizados e o Japão, não sei o que aconteceu talvez o Japão ele esteja também esteja caindo mas esteja caindo um pouco mais devagar que a Coreia do Sul talvez o Japão esteja em 1,1, algo assim já não é sustentável porque a hora que chega um filho por mulher basicamente a tua população ela cai 20, 25% a cada geração é a população que está morrendo ó, esse nível que chegou chegaram nesse nível pela primeira vez na história e ela pode acabar afetando as aposentadorias fazendo um colapso das aposentadorias e um colapso econômico A taxa de natalidade da Coreia do Sul é esperada para cair num recorde da história do nível mais baixo colocando o país para enfrentar um monte de problemas incluindo a falta de recursos para aposentadorias e pensões, aumento da dívida pública e declínio econômico a quantidade de bebês nascidos por mulheres em idade reprodutiva é esperada que chegue a 0,96 esse ano caindo a esse nível pela primeira vez na história de acordo com um estudo comissionado pelo bababá o jornal Shosunibo tal taxa de natalidade baixa desse nível geralmente só é vista em situações de guerra disse Lee Shuhi um professor de economia da Universidade Nacional de Seul e um dos autores do estúdio quer dizer o feminismo o empoderamento ficou tão grande na Coreia do Sul e eu vou demonstrar seguindo esse artigo como é feminismo como é empoderamento feminino que eles chegaram a uma taxa de natalidade equivalente ao que se vê em situação de guerra imagina a guerra um monte de criança morrendo o pessoal praticamente não se reproduzindo um monte de homem morrendo mulher passando necessidade é nesse nível que chegou a taxa de natalidade desse país que segundo a retardada da revista Veja é um exemplo a ser seguido pelo Brasil para tentar conter esses problemas de declínio econômico dívida pública e falta de dinheiro para as aposentadorias Lee Shuhi anunciou que olha o termo que ele usou os esquemas de seguridade social quer dizer já chamou diretamente pelo nome correto quer dizer aposentadoria pensões é um esquema de seguridade social porque o pessoal mais jovem tem que ficar trabalhando para sustentar o pessoal mais velho esse dinheiro não vai para um fundinho ele anunciou que esquemas de seguridade social como saúde pública e pensões pensões barra aposentadorias vão enfrentar quedas conforme a sociedade envelhece e você tem menos gente jovem trabalhando e pagando imposto para fazer a manutenção desses programas as salas de aulas também podem ficar vazias conforme você vai tendo menos crianças indo para as escolas e o exército da Coreia do Sul na qual a maior parte dos homens são alistados para remediar uma possível ameaça com a Coreia do Norte que é a comunista pode não conseguir uma quantidade adequada de soldados quer dizer isso é a primeira coisa que eu vejo alguém falar isso que assim a taxa de natalidade chegou num nível tão baixo porque lógico é um filho por mulher a gente tem que saber que metade disso vai ser homem e metade vai ser mulher então assim a taxa de natalidade deles chegou num nível tão baixo é a primeira vez que eu vejo alguém falar isso que eles não vão ter homem o suficiente para manter o exército do país aquela coisa se algum país próximo quiser chegar e conquistar tudo no momento que assim os Estados Unidos não estão interessados em ficar defendendo esse país esse país já era isso é uma tendência que está sendo enfrentada por todas as nações ricas em todo o mundo quer dizer todas as nações ricas do mundo tem feminismo tem empoderamento feminino e a taxa de natalidade está indo para o buraco mas isso se manifestou de forma particularmente rápida na Coreia do Sul vamos ver por que a taxa de natalidade global é esperada que chegue a dois filhos por mulher em 2100 abaixo dos níveis de reposição de acordo com as nações unidas aquela instituição tão amada por todo o mundo que também adora a humanidade e que ficou durante décadas anunciando que a população mundial é muito grande vai faltar recursos a gente tem que baixar a taxa de natalidade e que fica promovendo feminismo em inúmeros países e legalização de aborto e tudo mais e mais empoderamento de direitos para as mulheres quer dizer até eles estão reconhecendo que em 2100 chegar a dois filhos por mulher está abaixo dos níveis de reposição porque tem gente que morre tem gente que nasce defeituosa e tudo mais então tem que ter pelo menos uns 2.2 2.1 só que a outra coisa que eles não falam aí é o seguinte ah vai chegar a dois filhos por mulher em 2100 só que eles não falam que assim nesse ritmo tu vai ter países desenvolvidos no qual vai ser 0.5 filhos por mulher 0.7 0.9 que nem a Coreia resumindo da onde vão estar vindo os números para chegar nesse nível de 2 vão estar vindo das sociedades mais atrasadas vão estar vindo dos países africanos dos países muçulmanos entendeu quer dizer enquanto a gente vai ter no ocidente mulheres tendo menos de um filho a gente vai ter em outras sociedades mais atrasadas só que mais patriarcais que a nossa e até algumas sociedades assim de um patriarcado pesado assim que na África onde vive tendo guerra civil um monte de gente morre e tudo mais e as mulheres acabam tendo 3 filhos ou mais 3, 4, 5, 6 escambau quer dizer no ocidente nas sociedades envolvidas as mulheres vão ter menos de um filho só que para chegar nessa média de 2 nesses outros países menos envolvidos as mulheres vão estar tendo 3, 4, 5 filhos a taxa de natalidade da Coreia do Sul esteve caindo desde a década de 60 após um baby boom ocorrido após a guerra coreana de 1950 a 1953 o governo na época lançou uma campanha encorajando mulheres a terem mais de 2 filhos provavelmente por causa das perdas que tiveram na quantidade de tanto população masculina e feminina especialmente população masculina e daí por causa disso eles lançaram uma campanha e conseguiram fazer as mulheres terem mais filhos só que olha só o status das mulheres na Coreia do Sul uma sociedade profundamente patriarcal vamos lá é uma sociedade profundamente patriarcal não deu nenhuma razão para dizer isso especialmente deu razão só para dizer o contrário uma sociedade bem feminista um grande direcionador da tendência estão os direcionadores dessa tendência de queda de taxa de natalidade os prospectos piores de empregos para jovens porque logicamente uma sociedade bem desenvolvida com nível tecnológico alto então precisa de um capital humano muito grande para criar um filho para ele chegar num nível assim que ele consiga arranjar um emprego e provavelmente os empregos assim que não precisam de especialização mas trabalho braçal de menor especialização os empregos estão diminuindo só que não tem tem outra questão aí no meio que também não estão falando entrada da mulher no mercado de trabalho e nas universidades entendeu então assim se antes tu tinha só homem trabalhando e mulher cuidando da casa quando tu tem metade basicamente só homem da população procurando emprego tu tem metade da mão de obra pelo fato da mão de obra ser um pouco mais escassa os salários eram mais altos então quando teve aquele boom de aumento de taxa de natalidade provavelmente era uma época que homem trabalhava homem estudava mulher ficava em casa cuidando dos filhos e colocava a carreira dela os estudos dela em segundo plano então por isso que o negócio funcionava quer dizer essa parte da piora nas oportunidades de emprego não é só porque precisa de mais especialização mais tecnologia toda a sociedade tem empregos de vários níveis de especialização só que tu tem que entender que aí provavelmente da década de 60 em diante tu teve entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho nas universidades provavelmente sendo impulsionado por países ocidentais e pela ONU a outra questão que eles falam aqui é o aumento dos preços dos imóveis tá isso é uma bolha que está acontecendo em inúmeros países mas enfim continuando as mulheres estão se casando e tendo filhos mais tardes na vida então assim tu tem uma sociedade profundamente patriarcal na qual mulheres estão se casando e tendo filhos mais tarde ora porra o que elas estão fazendo nesse meio tempo estão estudando estão trabalhando estão ficando no carrossel de pica quer dizer porque se elas estão se casando e tendo filho mais tarde o que elas estão fazendo nesse meio tempo elas estão indo para outra dimensão e simplesmente voltando magicamente mais velha não né e assim a outra questão que eles falam aqui ah o medo das mulheres também de não receberem promoções de serem negadas promoções do emprego e encarar discriminação no mercado de trabalho cara tu tem um funcionário que ele se aposenta mais cedo ele faz jornadas mais curtas de trabalho e ele pode engravidar a qualquer momento cair fora da tua empresa e tu vai ter que ficar sustentando essa pessoa nesse período que ela vai ficar em casa parindo o filho cuidando de um filho nos primeiros meses ou anos de vida dele como é que tu vai priorizar essa pessoa em promoções como é que tu vai priorizar a contratação dessa pessoa tu vai ter que priorizar a situação econômica do teu país e da tua empresa mas novamente é uma sociedade profundamente patriarcal só que eles tem essa preocupação com as promoções e a discriminação feminina no mercado de trabalho é uma sociedade profundamente patriarcal que quer colocar mulher pra trabalhar e pra estudar e pra concorrer com o homem por oportunidade de emprego tá ligado é uma sociedade profundamente patriarcal mas que não quer ter papéis de gênero papel do homem de provedor e protetor e papel da mulher de cuidar da casa a idade média da mulher sul-coreana na qual ela se casa pela primeira vez é de 30 anos 30.2 anos de acordo com figuras do ministério de igualdade de gênero e família então assim uma sociedade profundamente patriarcal que tem um ministério de igualdade de gênero e família tipo isso é um duple pensar do nível de 1984 tá e assim ó a idade delas atualmente no qual elas se casam pela primeira vez é 30.2 anos e em 1990 era 24.8 tá e em média mulheres tem o primeiro filho aos 31.6 anos naquela idade que a fertilidade delas já caiu pode ter uma gravidez de risco pode ter uma má formação tipo pode nascer uma criança lá com síndrome de Down um aborto espontâneo mas tipo belezinha tá uma sociedade profundamente patriarcal que tá havendo problema em mulher não receber promoção e sofrer discriminação no mercado de trabalho quer colocar mulher pra trabalhar estudar e tu tem um ministério de igualdade de gênero e família quando as figuras foram lançadas em março um pesquisador do corpo oficial de estatísticas da Coreia disse se uma mulher tem o seu primeiro filho quando ela tem 32 anos se torna muito difícil que ela tenha mais de dois filhos então ótimo esse cara já tá falando tá garantida a taxa de natalidade de um filho por mulher na Coreia do Sul o governo tentou reverter essa tendência com pouco sucesso porque não tá martelando no problema em questão tão se recusando totalmente a bater no problema em questão as autoridades gastaram 106 bilhões de dólares entre 2006 e 2018 na verdade eu vou corrigir não sei se é dólares ou euros mas enfim 106 bilhões entre 2006 e 2018 de acordo com figuras da Assembleia Nacional em medidas designadas para encorajar mais nascimentos tá essas medidas incluem é saúde gratuita para crianças até a idade de 5 anos tá bolsa família cash payouts para mulheres grávidas e para clubes de juventude só que assim basicamente a saúde pública gratuita até a criança ter 5 anos de idade daí tipo jogar mais socialismo no negócio vai funcionar da onde cara isso não vai convencer ninguém a ter mais filho não é esse tipo de segurança que o pessoal quer para casar e ter filho e assim ficar dando bolsa para mulheres grávidas mas novamente aqui eles não estão descrevendo se eles estão dando esse dinheiro para a mulher que está casada ou para a mulher que é mãe solteira que também é outra cagada quando na verdade a questão é a seguinte tu quer aumentar a taxa de natalidade no teu país tu quer aumentar a quantidade de casamentos é muito simples se tu empodera a mulher a taxa de natalidade do teu país cai se tu empodera o homem a taxa de natalidade do teu país aumenta e a quantidade de casamento também porque a mulher para ela se sentir segura para se casar e ter filho ela precisa encontrar um homem que tem mais dinheiro do que ela para finalmente ela se sentir segura e conseguir ter bem mais filhos do que estão dizendo aqui e ter filho mais cedo ainda é aqui ó Li Bon Jo da Universidade Nacional de Seul disse isso está chegando a níveis de desastre é isso aí cara feminismo e empoderamento feminino coloca a tua nação a níveis de desastre focar apenas em saúde para crianças não vai ser eficiente no futuro aumentar a igualdade de gênero em casa e no mercado de trabalho é a melhor solução o que uma coisa tem a ver com a outra tá ligado é tipo assim ó a gente chegou nesse problema por causa do feminismo ah qual que é a solução vamos jogar mais feminismo em cima é a mesma coisa que assim ah tu tem um paciente terminal com câncer qual é a solução é mais câncer tá dizendo claramente aí cara quando coloca a mulher para estudar para trabalhar quando eles disseram que assim a idade que a mulher se casa foi de 24 para 30 anos a taxa de natalidade cai elas se casam mais tarde elas tem filho mais tarde elas acabam tendo só um filho só que a solução deles é o seguinte não a gente tem que ter mais igualdade de gênero tem que ter mais mulher trabalhando mais mulher estudando e esquece papais de gênero também e ele falando assim mas isso vai demorar tempo quer dizer a solução de merda para eles que não é solução vai demorar demais e não vai conseguir surtir efeito quando eles esperam que deveria surtir efeito ele sugeriu que o governo dê subsídios de moradia para casais jovens mas socialismo quem é que vai pagar isso e se esses casais jovens vão receber subsídios de moradia o que garante que eles vão ter filho não é isso que eles querem para poder ter filho cara é outro nível de segurança segurança de conseguir prover para uma família conseguir prover para um filho tá agressivamente atacando a discriminação de gênero encarado por mães novas e removendo estigma com casas que só tem um chefe de família quer dizer que nem eu falei discriminação com mulheres que são mães tá ligado por que que uma empresa vai priorizar uma mulher em promoções numa empresa e em contratações não faz sentido estão querendo que tu que as empresas simplesmente se sacrificam de graça da mesma forma que esperam que os homens se sacrifiquem de graça sem receber recompensa nenhuma tipo fique sorrindo enquanto toma tapa na cara e a outra coisa que eles falam assim o estigma de casas em que só tem um chefe de família por que que eles usaram esse termo genérico aí de single parent porque é o seguinte eles não querem falar de mãe solteira que é outro câncer na tua sociedade mas ok isso não é o assunto desse vídeo tá mas mesmo essas medidas não serão o suficiente a quantidade total de bebês nascidos no último ano foi de 357 mil imagina num país 357 mil isso caiu de 493 mil a uma década atrás e mesmo que a taxa de natalidade volte a subir isso vai ocorrer numa quantidade decrescente de mulheres né jovens e férteis porque a população tá caindo então assim ó nenhuma medida deles vai dar jeito entendeu tinha que ser um crescimento exponencial basicamente o que tem que acontecer na Coreia do Sul é o seguinte algum outro país tem que chegar lá invadir essa porra toda tirar os direitos das mulheres e colocar as mulheres pra ficar em casa e ter 3, 4, 5 filhos aí talvez eles consigam consertar o negócio que nem tá acontecendo na Europa sabe Allah Akbar nos filhos da puta mas enfim aqui continuando Lee Choo He falou a velocidade no declínio de crianças nascidas a cada ano é mais importante que a taxa de natalidade porque lógico tem um efeito cascata isso vai produzir problemas reais na economia e na sociedade então assim ó o mais engraçado desse artigo é o seguinte eles chegaram numa situação de merda por causa do feminismo por causa do empoderamento feminino por causa da eliminação dos papéis de gênero por causa do socialismo também porque assim se tu tem um sistema de previdência pública de aposentadoria o pessoal tem menos filho porque que o pessoal tinha filho antigamente porque assim tu vai ter os filhos e tu sabe que quando tu se tornar idoso os filhos vão cuidar de ti a partir do momento que tem uma previdência tu não tem mais incentivo pra ter filho foda-se e mesmo não tendo uma previdência tu tem duas alternativas tu pode ou ter filho ou juntar dinheiro então tu vai aumentar a quantidade de poupança a quantidade de investimento no teu país e vai acabar enriquecendo ele igual então assim os dois efeitos são positivos tanto tu juntar dinheiro pra poder se aposentar ou tu ter filhos entendeu só que a partir do momento que tem uma previdência pública tu acaba com os dois tu acaba com os dois lados e tu acaba endividando a geração futura porque a previdência é um esquema pirâmide não vai pra um fundinho que fica rendendo e daí quando tu ficar velho tu vai ter acesso a esse fundo não é constante quem é jovem agora tá pagando tá pagando pra geração mais velha basicamente tu tem uma geração mais velha que fica vampirizando a geração mais nova e a outra questão aqui deles é a seguinte a solução deles é mais socialismo mais empoderamento feminino mais igualdade de gênero o país profundamente patriarcal que tem um ministério da igualdade de gênero e família e assim o legal desse artigo aí é o seguinte é uma sociedade que tá colapsando é uma sociedade que tá praticamente morrendo a solução deles é mais feminismo o que que tu tira disso feminismo é morte cara é simplesmente morte morte